A gente já vai trazer agora informações sobre um incêndio que está acontecendo nesse momento na Secretaria de Estado da Saúde. Todas as equipes do Corpo de Bombeiros foram deslocadas até lá para tentar controlar as chamas. Quem está com a gente ao vivo vai falar sobre esse incêndio, como esse fogo está sendo combatido. É o Francisco José, ao vivo, direto de lá da Secretaria. Chico, conta pra gente qual é a dimensão dessas chamas que foram registradas. Oi Aline, bom dia pra você, bom dia a todos os telespectadores e o Notícia da Manhã. As chamas foram registradas por volta de seis e meia da manhã, foi o horário que o Corpo de Bombeiros atendeu a essa ocorrência aqui no Centro Administrativo, especificamente no prédio da CESAP. A Secretaria Estadual de Saúde atingiu aqui a sala do protocolo. A gente mostra em instantes o local exato, mas eu estou aqui com o Tenente Lira do Corpo de Bombeiros para nos dar mais detalhes a respeito deste atendimento. Tenente, qual foi o cenário encontrado aqui a partir do momento em que a equipe chegou ao local? O cenário encontrado no primeiro combate, que foi realizado pelo sargento Sabino e a sua equipe, que é a equipe de salvamento, foi um cenário em que foi necessário a gente utilizar um extintor de pó químico. Trata-se de um curto-circuito nas instalações do uso de ar-condicionado, certo? Onde houve um princípio de incêndio. E as chamas foram logo em seguida debeladas. Então, nesse momento, não há mais de um tipo de risco, é isso? Exatamente. As chamas foram logo debeladas com o uso do extintor de pó químico, certo? E aí, a partir daí, a gente só fez as tratativas de fazer o resfriamento do local. Agora, como é que está aqui em relação ao funcionamento, algum tipo de área que permanece isolada, sem energia elétrica, como é que está no momento? Bom, como se trata de um órgão do governo, a gente está solicitando, o Corpo de Bombeiro está solicitando que se faça o isolamento da área, para que a gente possa estar desenvolvendo o segundo serviço, que é o serviço de perícia técnica do Corpo de Bombeiro. É um tipo de situação que pode, diante da ausência do Corpo de Bombeiro, diante de uma situação mais complicada para controlar essas chamas, chegar a uma proporção muito grande? É um tipo de situação que oferece risco, não só aqui a esse prédio, mas a outros ambientes? Com certeza. Todo incêndio, ele começa no princípio. Se no princípio do incêndio tiver os equipamentos adequados, que é recomendado pela Diretoria de Segurança contra o Incêndio do Corpo de Bombeiro, para todas as edificações no estado do Piauí, possivelmente não haverá um grande incêndio, certo? Como nesse caso aqui, como a guarnição chegou, se utilizando do instintor adequado para esse tipo de combate, não houve uma grande proporção. E aí a gente está deixando a edificação apenas isolando o setor de protocolo, tá certo? E as outras dependências vão estar sem problema para funcionamento. Então, nesse momento, o que compete ao Corpo de Bombeiros já foi feito, né? Nenhum outro trabalho será realizado. Bom, a nossa competência do Corpo de Bombeiros, primeiramente, foi a atuação no combate, né? E dando a segurança à edificação. Agora vai vir um serviço mais técnico, que é justamente a nossa perícia de incêndio. Já conversei com algumas pessoas que são responsáveis pelo setor, e eles vão solicitar isso aí, né? Então vai vir técnicos nossos, que são peritos nessa área de prevenção de combate a incêndio, para vir fazer a análise da situação. Ok, muito obrigado, senhor, pelas informações. Então vou pedir aqui para o nosso repórter cinematográfico, Lion, mostrar o exato local em que esse incêndio foi registrado, por volta de seis e meia da manhã. O local permanece isolado, aqui ainda, Aline, tem muita água. O trabalho realizado ainda, o trabalho de rescaldo realizado pela equipe do Corpo de Bombeiros. Esse local aqui, Aline, é exatamente o protocolo da Secretaria Estadual de Saúde. É onde as demandas que chegam de outros órgãos, demandas que chegam de outros municípios, são recebidas. O protocolo da Secretaria Estadual de Saúde do Piauí, a CESAP, do Centro Administrativo, foi o local exato em que esse princípio de incêndio foi registrado. E a gente verifica, inclusive, que chegou a danificar alguns equipamentos. É possível ver, por exemplo, computadores. Deixa eu pedir para o Lion vir um pouquinho mais aqui ao meu lado, para a gente mostrar aqui ao vivo essas imagens, porque é possível verificar, ainda há aqui um odor de fumaça, apesar do controle já feito pela equipe do Corpo de Bombeiros, Aline. Agora a gente mostra aqui que alguns equipamentos foram totalmente danificados nesse incêndio. Veja aqui computadores, teclados, mesa, equipamentos de escritório. Há o que parece não chegou ali à parte do material de papel, dos documentos, que inclusive seria algo que poderia causar uma combustão ainda maior. Entretanto, a parte do teto também está bastante danificada. Essa estrutura aqui de escritório do protocolo da Secretaria de Saúde foi exatamente a parte atingida. E conforme nós estamos mostrando ao vivo aqui no Notícia da Manhã, foi o incêndio que deixou aqui diversos objetos de uso administrativo destruídos, consumidos realmente pelas chamas registradas logo no começo desta manhã aqui no Centro Administrativo. As vidraças tiveram que ser inclusive quebradas para que esse trabalho de combate às chamas fosse facilitado, para que os bombeiros tivessem aqui uma maior facilidade para atuar no controle desse fogo aqui no Centro Administrativo. E a gente lembra que esse não é o primeiro caso, né, Aline? Um outro incêndio de grandes proporções já foi registrado em anos anteriores aqui neste local. E conforme nós ouvimos o relato do Corpo de Bombeiros, isso foi novamente causado por problemas aqui no curto circuito dos aparelhos de ar-condicionado do Centro Administrativo, da Secretaria Estadual de Saúde. Então, esse é o cenário do momento, a área permanece totalmente isolada e por aqui funcionários da CESAP, né, que chegaram cedo aqui, ainda estão no ambiente externo, o Corpo de Bombeiros permanece por aqui e o trabalho aguardado para as próximas horas é exatamente da equipe que vai fazer aqui toda a verificação para identificar o ponto exato, as causas específicas deste incêndio que o Corpo de Bombeiros atendeu agora às seis e meia da manhã no prédio da Secretaria de Saúde do Piauí. Aline. Obrigada, Francisco. Olha, a gente está mostrando então, para você que está chegando agora aqui no Notícia da Manhã, um incêndio na Secretaria Estadual de Saúde aqui em Teresina, o prédio que fica ali no Centro Administrativo. Essa aí é a parte do protocolo, uma sala que fica bem na entrada da Secretaria. Quem chega ali ao prédio da Secretaria de Saúde já se depara com essa estrutura aí, que é incompensado, que fica bem na frente antes mesmo de entrar de fato para o prédio e subir. Fica assim como se fosse naquele hall, no pátio, né? Então teria começado daí, a suspeita do Corpo de Bombeiros é que tenha sido uma pane elétrica que pode ter provocado esse incêndio que logo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros. A CESAP, a Secretaria Estadual de Saúde, tem um histórico já de incêndios, né? Em 2011, em outubro de 2011, sofreu um grande incêndio que destruiu praticamente completamente o prédio. E a gente está aqui quase vários anos depois e mais uma vez sendo registrado. Em 2020, agora recentemente também, uma sala foi incendiada, pegou fogo, teve um princípio de incêndio, também foi controlado. Então, todo o efetivo do Corpo de Bombeiros que estava disponível nesse momento já foi deslocado hoje para o incêndio, exatamente por conta desse histórico já, o medo de que alguma coisa se repetisse, se a cena se repetisse, como aconteceu em 2011, olha, todos os funcionários que estavam se preparando para chegar já desceram, os que estavam lá em cima já desceram, os que estavam se preparando para chegar ficaram aí embaixo assustados, curiosos. O fogo já foi controlado, a gente está trazendo essas informações ao vivo, deslocamos nossa equipe para lá para acompanhar esse caso, O fogo já foi controlado, agora é a perícia para descobrir realmente as causas deste incêndio. O prédio é bem antigo, prédio da Secretaria Estadual de Saúde, que fica ali no centro administrativo, e essa parte aí também que é de compensado tem muito material que é inflamável, por isso que o incêndio chegou a esse ponto aí, mas rapidamente foi controlado, felizmente, e ninguém ficou ferido.